Presidente Hugo Azevedo, bom dia. Bom dia. Um sonho concretizado. É verdade, muito custo, mas cá estamos. Que obra é esta? Olha, isto é uma obra, há muito tempo que a população anseia, de areias e pias, é uma obra que vem colmatar algumas lacunas que nós tínhamos aqui. Começando por garagens, nós fomos atirindo muito material e viaturas ao longo deste tempo, nós estamos aqui desde 2018 e já estávamos a colocar esse material por alguns edifícios, até que não eram só nossos. E, portanto, vão aqui ser feitas garagens, quer para as viaturas, quer para a arrumação desse material também. Depois, a principal, talvez, ou uma das principais, para o bem-estar da população, os sanitários públicos. Os sanitários públicos que vão ter uma valência de banhos, também a pensar nos peregrinos que tanto nos visitam ao longo dos anos e queremos também dar essa benéfica a eles. Os sanitários públicos que estavam muito degradados, não tinham condições, envergonhavam-nos a nós e, portanto, também é algo que vem trazer um grande benefício à população. Além disso, uma outra arrecadação que também vai ser feita, que ainda não está começada, depois, um parque infantil, que há muito tempo que a população, e nós também o prometemos, fruto de uma grande gestão e de uma boa gestão, sem suspeito para falar, mas vamos conseguir agora realizar todos estes sonhos à população. E depois, um grande espaço verde. Sim, é verdade. Todo este espaço vai ficar acolmatado com mobiliário urbano, um parque com um jardim acoplado. Vai ser aqui também implementado um ginásio ar livre. Todas estas máquinas que temos aqui ao lado vão ser retiradas e retificadas e colocadas aqui. Portanto, vai ficar um espaço muito aprazível para as pessoas poderem, com muitas sombras, muitas árvores, para as pessoas poderem aqui estar e passar um bom bocado, também agora com a questão da internet, do wireless, do wi-fi. Portanto, além disso, como dizia bem, vamos ter um espaço verde junto à igreja, que não vai ser, vai ficar um pouco em stand-by nesta fase da obra, porque tivemos que dividir a obra em duas fatos, também por uma questão financeira. Portanto, o fontanário de Três Bicas e o palco multi-usos não vão ser feitos, infelizmente, nesta fase, mas será por uma segunda. E que custos tem esta obra? Olha, nós lançámos a obra por 124 mil euros mais IVA e não tivemos ninguém nesta consulta prévia. fruto do que se passa atualmente, não só no nosso Conselho, mas no país. E, portanto, tivemos que lançar novamente a obra, onde aumentámos cerca de 11%. Normalmente estão a aumentar 25% os custos. Nós retificámos o valor base com mais 11%. Também retificámos um pouco a fase, mas sempre pensando numa questão de economia-benefício e lançámos a obra por 139 mil euros, 139 mil 404 mais IVA, o que dá cerca de 147 mil euros. Um custo muito significativo para a junta freguesia. Isto porque, pela pandemia, os empreiteiros não têm funcionários e têm muitas obras? Tem-se partido por muitas obras? Nós temos aqui exemplos, não só a nível nosso, como a Câmara Municipal de Fora de Zezer, como outras câmaras municipais que lançam concursos e ficam vazios. Ficam vazios porque os empreiteiros têm muito trabalho neste momento e valem-se disso e aumentam significativamente os custos. E esta obra teve apoio também da autarquia? Sim, sim. Queremos agradecer também à Autarquia de Fora de Zezer, na pessoa do Dr. Jacinto Lopes, ou seja, como participou em cerca de 50% desta obra, se bem que também nós, desde 2014, apenas tínhamos pedido um lucro financeiro da autarquia de uma vez na compra, precisamente, deste terreno e, a partir daí, sempre com a nossa gestão, fizemos uma série de obras por custo próprio e agora, claro, recorremos ao município, que disse o sim, porque não é só um benefício para a freguesia, mas também é para o Conselho. Então, vamos ter esta obra em duas fases, é isso? Sim, vamos ter agora uma primeira fase, fruto também dos custos associados, não podíamos, não conseguíamos esticar mais a corda, como se estima a dizer, e depois, não será neste mandato, será num próximo mandato, para quem cá estiver, pelo menos desafiar que esta obra seja feita. Quando é que se prevê que esta primeira fase esteja concluída? Julho. A obra foi lançada por 180 dias, estamos muito contentes com a empresa, também é uma empresa do Conselho, ficámos muito contentes por ser uma empresa a ganhar, estamos a promover também a economia do Conselho e, portanto, em cerca de 180 dias, acredito que a obra esteja pronta. Muito obrigado. 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 Obrigado.